Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre um relançamento da Panini Que são as primeiras histórias pós-crise da Mulher Maravilha Relançamento porque ela havia lançado em 2005 Deixa eu ver aqui atrás Em maio de 2005 os grandes clássicos DC Com as sete primeiras edições da Mulher Maravilha Escrita e desenhada pelo Jorge Pérez Tem ainda o roteiro, o argumento, o Len Wein e o Greg Potter ajudando Mas são as sete primeiras edições que vão redefinir a personagem Para esses últimos 30 anos de história Bem, e por que relançamento? Porque depois dessa revista em 2005 eles não devem ter vendido muito bem Eles continuaram esses grandes clássicos da DC Que teve algumas histórias bem legais com os novos titãs Teve histórias do Alan Moore que eles pescaram Mas enfim, ela foi descontinuada E de uns dois anos para cá Eu acho que começou em 2015 já A Lenda do Cavaleiro das Trevas Que focava algum desenhista ou roteirista específico Ano passado a gente teve várias revistas da Lenda do Cavaleiro das Trevas Teve a Lendas do Homem de Aço No começo desse ano foram lançadas três revistas Que juntam aquela fase do Lanterna Verde e Arqueiro Verde Juntos dos anos 70 Que também já tinha sido lançado em outros grandes clássicos da DC Mais para o início de 2000 Deve ter sido lançado em 2006, 2007 E agora comemorando os 76 anos da personagem E o filme que vai lançar esse ano A Panini resolve trazer de volta essa personagem Nesse encadernado do Jorge Pérez O encadernado deve ser lançado Estava marcado para fevereiro, mas possivelmente vai lançar em março só E é o primeiro de três Reunindo provavelmente as 22 O primeiro ano e meio do Jorge Pérez à frente da personagem É uma fase bastante legal, bastante aclamada Que foi a... Que o Jorge Pérez teve que recontar a origem da Mulher Maravilha O que ocorre é que nos anos 80 Em meados dos anos 80 teve a crise nas infinitas terras Onde todo o multiverso DC foi obliterado, foi destruído E vários personagens tiveram sua origem recontada Como o Batman e o Superman A grande diferença é que O evento crise Ele ocorreu Cronologicamente ele foi inserido No momento onde já os heróis já existiam Alguns pelo menos Como o Superman e o Batman Mas a Mulher Maravilha Ela só nasceria Alguns... Ela só voltaria para o universo da DC Alguns anos Alguns momentos depois No caso da nossa cronologia Da... Da Terra... Da Terra Prime Que é a nossa Não é a Terra Prime, mas enfim Do nosso planeta Da nossa linha editorial Ela vai ser retomada alguns anos depois E para fazer isso O Jorge Pérez vai... Inserir uma... Criar uma nova... Uma nova história Onde a... A Diana vai ser feita diretamente do barro Por sua... Por sua mãe hipólita E nunca teria contido contato com o mundo dos homens Até que o Steve Trevor aparece Numa... Dentro de uma história Dentro de um arco longo Que vai envolver o Ares Tentando influenciar e destruir Tanto o planeta Terra Quanto o Olimpo Foi... É engraçado que Esse lance de colocar a Mulher Maravilha Reinserir ela no universo da DC Pós-crise Causa certos problemas Com a Mulher Maravilha Que existiu na Segunda Guerra Mundial Dentro da cronologia da DC mesmo E aí Algum tempo depois Foi... É... Foi inserido Em retcon Que aquela Mulher Maravilha dos anos 40 Que participou da Sociedade da Justiça E lutou contra o Hitler Era uma... Era a hipólita Que por algum motivo Viajou no tempo Voltou Até os tempos do... Até a Segunda Guerra Mundial Até os anos 40 E era ela A... Aquela personagem Então a Diana Realmente ela só veio a partir Da... Da crise nas Infinitas Terras Bem Essa história Esse primeiro arco A gente vai acompanhar justamente isso A primeira edição Que são 40 De 40 páginas O Jorge Pérez Vai contar a origem das Amazonas Vindas... É uma criação Do panteão De deuses Femininos Da... Da Grécia Antiga Meio pra contrapor O mundo do patriarcado mesmo E... Eles... Elas aproveitaram as almas das mulheres Que tinham sido mortas Durante... Ao longo de vários anos Que tinham sido mortas por homens De forma violenta A ilha de Tesmícera Ainda não é Não é criada Nesse momento Ela vai ser criada Depois que as Amazonas Vão criar Vão entrar em guerra Com os homens Encabeçado pelo Hércules A briga não sai Não é legal A guerra Elas acabam perdendo Só conseguem reverter Quando A Hipólita Faz um acordo Com A deusa Atena E outras deusas Que vão Finalmente criar A ilha de Tesmícera E isolar Todas essas Essas personagens Numa ilha Nessa ilha paradisíaca Que vai deslocar Elas do Universo Do patriarcado Que é o Nosso universo Comum Em paralelo E aí No final da história A gente vê A criação O nascimento Da Diana A Diana entrando Numa disputa Para se transformar Na Mulher Maravilha E depois Ela acaba Vindo parar No mundo Do No nosso mundo Por causa De uma trama Que vai envolver O Ares Essa trama Que o Ares Vem Vem planejando Vem Para tentar Dominar realmente O mundo Ele quer destruir Tanto Causar uma guerra Sem precedentes Maior Que é a segunda guerra Que é a segunda guerra mundial Até então No nosso mundo E em paralelo Com isso Destruir também O Monte Olimpo E nessa No decorrer das páginas A gente vê Que esse plano Está dando Cada vez mais certo Até que ele percebe Até que ele percebe Que matar Todas as pessoas Do mundo Só vai fazer Ele perder Todos os poderes Que ele tem Porque ele não vai ter Ninguém Para Para adorá-lo Para Dar forças Para sua própria existência É uma ideia Bem Bem interessante Que vai trabalhar Realmente Esse lance Da adoração De como Os deuses Eles ganham força Através dos fiéis Que eles têm E a A obliteração A destruição Desses fiéis Vai causar Na sua própria destruição Bem Além disso A gente tem Os desenhos Do Pérez Também Que são Muito Bonitos Eles têm Uma pegada Ele tem Um traço Bem clássico Com os personagens É Um Detalhamento Muito grande Nos Nos personagens Os cenários Os efeitos Além da história Ser muito legal É uma Apreciação A parte Virar Essas páginas E simplesmente Apreciar O desenho Do Jorge Pérez Nessa Além disso Eu acho Uma coisa Muito Legal É como Ele retrata Monte Olimpo Com Com muito De arquitetura Clássica Claro Ele retoma Vários conceitos De arquitetura Clássica A gente vê As modernaturas E as Essas colunas As estátuas Mas ao mesmo Mas ao mesmo tempo Ele consegue Trabalhar De forma Livre Com alguma Coisa surreal Esse Essa aqui é uma Das capas Também Ele tem Influências Do Do Escher Também Quando ele Constrói Esse palácio Esse palácio Do Monte Olimpo Onde Várias coisas As coisas são Construídas Em todos os cantos Não existe cima Não existe baixo Tudo se Tudo se conecta Ele dá Movimento As cenas Mais estáticas Que poderia Que ele poderia Construir E além disso Ele também tem Um bom Uma boa narrativa De câmera Como se a gente Ele guia Nosso olhar De forma Cinematográfica É bem É bem interessante A ação Que Que ele Que ele coloca No desenho Das páginas Bem Assim No Nesses últimos Trinta anos Dessa reformulação Da Diana Ela passou Por altos e baixos Assim Como Desde o início Desde a criação Dela Nos anos 40 Mas esse Foi um dos Maiores Dos pontos Mais altos Mais recentemente Com os Novos 52 Onde a cronologia Foi zerada De novo O Braia Azzarello Pegou A responsabilidade Para recriar Mulher Maravilha Ele fez um trabalho Muito legal Embora Muitos Fãs Tenham Considerado Uma Descaracterização Grande Da personagem Eu acho Que dá Para considerar Os dois Trabalhos De forma Independente São duas Origens E duas Personagens Completamente Diferentes Mas que Se encontram Tanto na mitologia Quanto na Na força E na Na importância Que a Mulher Maravilha Tem No No panteão Dos Dos Deuses Do universo DC Ou mesmo De representação Da representatividade No mundo Pop Que a gente Tem Que a gente Acompanha É uma Personagem Importante Que merece Ser lida E relida Várias vezes E essa coleção Das lendas Do universo DC Da Mulher Maravilha Eu acho Que é uma Compra Obrigatória Eu tenho Esse primeiro Dos grandes Clássicos Com essas Sete primeiras Edições Estou pensando Se eu compro De novo As mesmas Histórias No próximo Nesse Encadernado Que vai sair Agora no mês De março Mas É Claro Não é Provavelmente É claro Eu vou comprar O número 2 e 3 Que dá continuidade A essas histórias Que só foram lançadas Aqui no Brasil Em formatinho Pela Abril Nos anos 80 Bem Espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficando por aqui Acho que já falei demais Curtam o vídeo Assim O canal Falem O que vocês acham Da Mulher Maravilha Se vocês gostam Da personagem Se não Qual a melhor Interpretação Dela E Também Comentários Sugestões Estejam livres Para colocar Aqui nos comentários Então É isso A gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.